Tente não rir. Se você rir, tem que comentar. Ela é da manga. Olha, comendo, né, bichinha? Nem oferece, deixa de serro. E nem isso daqui tá azedo e fora da validade, oxi. Vocês sempre falam na hora da rada, ué. O que foi que botaram na minha cabeça? Foi você? Foi você que botou? Botaram na nossa cabeça, não. Eu não tô gostando dessas coisas, não, viu? Mas não fui eu que botou. Não tô gostando, foi você. Foi você que botou. Foi você que botou. Foi você que botou na minha cabeça e na sua. Foi não, foi você que botou na minha e na sua. Foi você que botou. Foi, você que botou na minha e na sua. Foi, você que botou na minha e na sua. Fazendo nada, brotei aqui nessa praia, né, não, meus amores? Dar uma ativada na melanina aqui, ficar bem moreno. Daqui a pouco eu volto, calma aí. Brotei, esquece, daquele jeito, ó. Melanina ativada. Toma, é. Mais um dia normal em São Paulo. O batimóvel aqui, ó. Olha o batimóvel aqui, ó, com o Coringa. Olha o Coringão. Ai, que bonitinho. Olá, passarinho. Olá. 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 Que foi quando eu caí do terraço. Ai, aqui o escorpião me picou, ó. Eu nem chorei. Nem chorei. E teve um dia que caiu uma telha bem na minha cabeça, assim. Pum. E ai afundou a minha cabeça. Passa a mão. Pode passar. Vamos brincar de um negócio? De quê? A gente fecha o olho e dorme. Ah, não. São três da manhã, Miguel. Eu mordi meu amigo, quebrei a parede, joguei papel no teto. Tia, brinca comigo. Ah, eu brinquei com você por quatro horas seguidas. A tia quer descansar comigo. Tia, por favor. Pois é, hoje ele teve natação, judô, aula de música e futebol. Eu achei que ele já estaria cansado essa hora. Eu sou mentiroso. Eu não sou mentiroso. Ele é. Eu não vou enganar o povo. Tá assistindo o quê? Shhh, peraí, Oli. E como estão esses atores hoje em dia? Vamos ver? É assim que está a atriz de Peppa Pig hoje em dia. Caraca. Você sabe que isso é mentira, né? Shhh. Já o nosso boneco assassino não conseguiu matar o tempo, não é mesmo? Nossa, como ele tá velho. Não é possível. E quem lembra da Alice? Acho melhor trocar o nome do filme pra Calvice no País das Maravilhas. Cookie. Já chega. Você não aguenta a realidade, né, Oli? Eles estão se molhando porque o calor é tão intenso. É tão intenso que nem eles mesmo estão aguentando com os próprios uniformes, né, de toda a contenção aí que eles têm que ter, toda a segurança. Repórter Tiago Assunção. Segura. Meu Deus. O bombeiro caiu. Você quer essa bola? Sim. Sim. Bem, então se você vier até aqui, você pode pegá-la. É sua. Ai. Ai, Deus. Me caguei. Ei, gato. Dá o fora da minha propriedade, senão eu vou... Ei, gordinho, bêbado de novo. Eu devo chamar o Samu? Não, tô bem. É melhor dar o fora daqui, vai que é contagioso. Depois ainda leva a culpa. Daí o cara vem no shopping, pá, né, vê um filme. A Isadora pega o casaco da avó, falecida, vai fazer sete anos já, o casaquinho da avó. A mãe pega o terninho do Agostinho Carrara e a botinha do açougueiro do Zafri ali, ó. E monta o look e acha que estão arrasando. O cabelinho do Jeromel. A Isadora cabelinho de estudante de artes. Cara, quando você é no restaurante, o que você pensa? O que você vai pedir no cardápio? Eu penso, quais são os passos para eu comprar esse restaurante? Sabe que horas que eu acordei hoje? Chuta. 13 e 24 da manhã. Você vai passar mesmo um terço da sua vida dormindo? Tem gente que me pergunta por que eu comprei um carro de 500 mil, sendo que eu tinha 200 reais na conta. É porque eu sei que no dia que eu chegar no serviço com aquele carro, meu cachê vai de 4 para 92 bitcoins. Cara, eu não gasto muito tempo bebendo álcool. Na verdade, nem suco. Eu nem tomo água. Com 10 anos eu decidi sair da faculdade. Com 12, eu fiz meu primeiro milhão. Com 17, eu comprei o hospital em qual eu nasci. E o que eu sempre falo, cada segundo tem que ser produtivo. Hoje um amigo meu do Nordeste chegou de viagem aqui em São Paulo. Ele veio passar uns dias comigo. Ô gente, se não é o meu canal da festa preferido. E aí gato, tá solteiro? Tô. Vamos lá pra casa? Eu tô solteiro, não tô desabrigado. Ah, tá. Ah. Eu sou feio pessoalmente por foto, é o insistivo. Na verdade, eu não sou feio, amigão. Eu sou desbonito. Quer competir que é mais feio? Eu não tô entendendo. Fui da ideia na cadeirante e a mina saiu correndo. Pô. Levou o quê? A bicicleta. Nossa. Quem a levou? O Chaves. Nossa. Pode ser atropelado por um carro. Olha, gente, o que eu achei. Ei, ei, ei. Quer virar cinta? Tá ficando esperto. Mambinho. Tem que atender bem. Vai querer que eu te chupi. Vai querer que eu te chupi. Vai querer que eu te chupi. Vai querer por acaso que eu te chupi. Aí, vai querer que eu te chupi. Ai, droga. Ai, droga. Eu preciso do seu nome e do seu RG. Você sabe quem eu sou? Se você me desse o documento, eu ia saber. Ela tá fingindo que não me conhece, gente. Chama o seu gerente. Olá. Oi, você tá aqui na porta? Tô. Então, meus filhos ainda estão chegando. Então, pessoal, você dá uma encoladinha. Fala que eu tô ocupada. Pode ser? Que pessoal, não? É o pessoal que pede pra tirar foto do caminho. Quantas pessoas vieram me procurar, mais ou menos? Ah, pelas minhas contas? Nenhuma. Dá licença. Só tem esse banheiro de povão pra usar. Não tem nenhum de artista. Meu, meu, você não me viu nervosa, meu. Ai! Ai! Fantástico. Se você rir, você tem uma rapariga. Mãe. 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 Posso pegar um refrigerante? Pode, mas só um. Tá bom parar, tá assim, tá? Maravilha. Juliana, o que é isso? É pra dividir com os amigos. Pra que tanta coisa? Pra nós duas. Uva saudável, coisa boa, não? Pra lembrar a infância. Mãe, tá passando pão. Mas, Juliana, são só três pães. Mãe, foi isso pra faculdade? Senhora, o total da conta deu 12.500. Mas, mal paz, como é que o nosso tá? Tranquilão com a vida, graças a Deus. Ah, tá louco! Ah, aí, este homem que você já vê aqui na delegacia. Sinto que minha missão na Terra é abrigar as pessoas e fazer com que elas se sintam confortáveis. Longe de qualquer tipo de preconceito. Não importa se você é francês, argentino, normal. Começou a pesquisa faz algum tempo? Há um mês. Faz um mês que eu mudei. É, deu pra perceber. Levou! Levou o quê? A bicicleta! Nossa! Quem a levou? O Chaves! Caralho, São Paulo, tá fresquinho aqui em casa, velho. Que isso? Que isso, São Paulo? Tá fresquinho hoje, hein? Puta, meu, você veio, mano. Oi, tudo bem? Puta, vem cá me dar um beijo, meu. Não, calma. Você pensou assim onde é que a gente vai hoje? Puta, meu, eu pensei. Eu pensei em ficar dando umas voltas na quadra dentro do meu poçante, mano. Sim, eu tava pensando nisso aí pra jantar, né? Puta, meu, eu já comi. Já comi e a sobremesa é você. Já faurei, mano. Tem que explicar tudo. Mulher, né, velho? Bonito, seu cara. Pera aí, gata, que eu tô fazendo uma curva aqui. Puta, meu, dirijo pra caralho. Eu tava pensando... Puta, meu, tá rindo do shape do pai. Desculpa, então. Não, mano, tipo, tudo bem, tá ligado? Eu, tipo, perdoa mulheres também. Não, tá... O que é isso, filha? Mãe, entrou a areia na minha bunda, mãe. O que eu sei fazer? Que linda, filha. Parece um sapo curruzo, o ar de crack. Que isso, afogou? Tá tudo bem, meu Deus? Mãe, eu quero o meu tablet. Que tablet, garota? Vai comer uma areia, sei lá. Filha, aqui tá escrito perigo. Filha, filha! Você viu o que tá escrito nessa placa? Então fala pra mim o que tá escrito. Filha, para de olhar assim pra menina. Ela não te conhece. Você quer ser minha amiga? Larga sua menina! Não dá, não dá. Eu nem tento. Não, meu braço é forte acadêmico. Eu não passo porra aí. Nossa, já sei. Fazer então. O papel fechado, não te conta. Mas você também é muito porro, parceiro. Ai, cara, eu sabia. Você dá um jeito. Eu sabia. E agora? Vamos voltar. Ai, já era, cara. É um cara muito bom, velho. Não, mas aí... Aí você tem que dar um jeito, né? Não, passar de trás pra não arranhar a tela. Oxi! Ah, para, velho. Ah, mano, tem muito burro. Deixou errado, louco. Porra, pelo menos agita certo, cara. Vou ter que voltar lá, mano. Não, aí. Deus me livre. Que agonia, cara. Ah, agita. É muito burro, tá bom? Puta que merda, cara. Agita certo aí agora. Eu acho que agora vai, hein? Ui! Opa! Calma, calma. Calma aí. Levanta um pouco, levanta um pouco. Como ele faz? Aí. Ó. Ah, não. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Sopi, cara. Sopi. Pessoal, bom dia. Bom dia? Eu acho que você corrigiu minha prova errada. Deixa eu ver. Qual a questão? A oito. Oito. Virgínia tem 40 marias. E sorteou metade no Instagram. Com quantas marias Virgínia ficou? Vamos pensar? Se Virgínia tinha 40 marias. E sorteou metade no Instagram. Metade de 40 é o quê? 20. Então, 20. Tá errado. 20 o quê, amor? 20 laranja? 20 banana? 20 nego pegando Chico na Luísa de porrada? Tá errado. 20 o quê? Você tem que me justificar. Eu não sei o que que é. 20 o quê? Então, tá errado. Eu comei o broco, Zezé. Não, eu quero esse feijão aqui. Não, eu tenho que comer o broco. Eita, com muita linguiça. Eu faço um tipo de vacilação. Come um broco. Não vou comer broco não, mulher. Tenho que comer broco pra ficar forte. Não, eu quero broco. Não vai comer broco? Não. Alô, Neymar? Jeff Baller não quer comer broco. É. Tá de malcriação aí. Todo malcriadinho. Essas é pra quem entende de peru. Eu amo isso aí, minha filha. Que isso? Cadê aquela mulher grosseira que a gente ama? Cadê aquela indelicada, rude, ríspida, bruta? Como assim? Mãe, você murchou. Tá fragilizada, batida. Esfriou, né? Na minha época não era assim, não. Que época, João Pedro? Na minha infância. Você agora, antes de brigar com o João Guilherme, pede licença e depois ainda se desculpa. Que mentira! Mentira nada. João Guilherme já tá no banho há duas horas. Você já pediu pra ele sair três vezes. Mas você pede com tanto carinho que é quase um convite pra ele ficar mais uma hora debaixo do chuveiro. Mas só te lembrando, quem paga a conta de água é você. João Guilherme! Cristina, Cristina, você tá na calha? Querido, eu tô aqui. Cristina, eu tô indo, Cristina. Ai, meu. Essa é uma péssima ideia. Caramba. Gabriel, o Cuscuz tá pronta. Que horas são? Gabriel, o Cuscuz tá pronto. Hoje é a minha última noite aqui na RBNB. O Rafa falou que ia dormir fora, então eu vou aproveitar, né? Se é que vocês me entendem. Surpresa! Eu encomendei um bolo pra cinco pessoas. Não pra seis. Gente, eu falei pro meu namorado que eu queria um açaí. Aí ele me deu, olha, eu queria o melhor namorado do mundo. Que duro. De noite é uma mi-data. Paro! Ah, uma pedra! Ufa, viado, que perrengue, mano. Nossa, eu vou ter que postar lá, Zé. Obrigado, Deus, por esse livramento. Credo, Zé. Misericórdia, mano. Você tá doido, nu? Ufa, Zé, deve ser os invejosos, mano. Desporta de mim, Zoyal! Ué! Você atendeu aquela moça ali? Aham, fui lá, tá decidindo ainda o que eu quero. Porque ela tá te chamando lá, ó. Você precisa ficar me apressando? É muito chato isso, ó. Mas, cara, você é muito devagar, a menina tá te chamando. Você me estressa. Meu Deus. Moça, licença, você já foi atendida? Não, ainda não. Ah, tá. Aqui, por que você mentiu pra mim? Mentiu só pra quê? Por que você não atendi ela? Você não tá fazendo nada. E você, tá fazendo alguma coisa? Não. Então, pronto. E aí, quem vai me atender? Ela vai te atender. Ele vai atender. Ela. Não, você vai atender. Não, você. Moça, até agora, o que é o seu? Não é só um sanduíche, não demora. Não repara, não. Tem aquela moça lá que quer ser demitida. Então, você sabe, né? Fazendo corpo mole, daquele jeito. Seu sanduíche. Ai, obrigada. Agora, não adianta não você me atender ela. Com licença que eu tô falando com você, não? Tô falando com ela? Você quer ketchup, mostarda, maionese? Só vou deixar o frango pra descongelar aqui, aproveitar o calor. Xê! Que isso, gente? A chave imesca pra ele tá pra Messi, 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 Messi. Caramba! IAAAAR! 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 Hum. Hum. Ah, eu amo essa série. É muito engraçada. Isso é o... Espera, isso é... Isso é o Clayton? Olha só que eu te falo! Respeito! Eu já fui o melhor de São Paulo! Ele já foi o melhor de São Paulo, sinceramente. Meu truta, o talento é alto. Esqueça aqui, eu não sou o Guinho. Fala de novo, eu te bato no palco. IAAAAR! Ô, seis dois aí. Cês lembram de mim? Cês falavam que eu não ia ser nada nessa vida, que eu era um bêbado jogado. Fala agora! Ó o carrão que eu tô aqui agora, ó. E os seis aí da pé aí, ó. Fala agora que eu ia ser nada nessa vida. Fala! Meu Deus! Jesus, amado! Ô! Você vai andar comigo aqui, ó! Não, é um pique-a-bizinho, ó! São paisagens. Bora, amor! Não tem! Mãe, pega ele! Só pega ele! Ah, um calorzinho no final de semana, suave, pá! Agora segunda-feira, tio! Pô, 37 graus na segunda-feira, mano! Tá de brincadeira? Ó como eu tô parecendo tampa de cuscuz. Faz favor, tio, faz favor aí, São Pedro. Manda chuva, chão. Tá moscando? Não? Tira da puta! Vai! 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 Tira da puta! 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 Pronto? Sim. Play it! He took what? The bike. Wow! Who took it? The Chaves! No! Oh! Nossa, vou cair de boca nesse lanchão. Come direito, arrombado. Ô, meu campeão. Campeão do quê? Sei lá, judô. Tô brincando, chefia. Tem como você me passar o cardápio, hein? É claro. Volta aí, pô. Volta aí. Ai. Não cai, gatinha. Não, obrigada. Cavaleiro, né, pô? Abri aqui pra você, né? Não, obrigada. Tá ligado. E aí, bebê? Quer pedir primeiro? Não, não. Pode pedir você. Beleza. Vou mandar logo um com álcool, tá ligado, né? Cara, é duas da tarde. E daí? Só por isso vou mandar o dobro de álcool. Vai colocar Thaís, né, bebê? Não, esse nem é meu nome. Você tá espetacular. É sério, cara. Cara, legal o espaço aqui, hein? Café especial pra pessoas especiais. Lembra do meu amigo Naldo. Meu filho, já te contei uma vez que eu saí com o Neymar? Você tá suando, né? Você não quer mudar de lugar pra você pegar um pouco mais de ar? Você também percebeu, né? O quê? Tá ficando quente aqui, né? Se queima até a gente. Não, mano. Ah, esse dia foi louco com o Neymar, hein, cara? Moço, seu pedido tá pronto. Fica vendo, fica vendo. Pedido de quem? Deu café. Tá pronto. Tá, mas qual que é o nome que tá aí? Cara, sua mãe não te deu esse nome. Tá, mas qual que é o nome que eu coloquei aí? Dente posta. Muito boa. Valeu. A gente já vai, então? Já, eu só vou pegar minha carteira ali. Ah, tá bom. Eu te espero aqui. Cara! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.